Olá, hoje nós vamos fazer efeito quadrado apenas na máquina. Três maneiras bem simples, bem fáceis de fazer. Primeiramente, teço carreiras. Eu vou fazer dez carreiras. Tiro o fio, troco por uma linha de outra cor e tiro esses pontos todos em linha de outra cor. O trabalho saiu com o avesso dele para mim. Agora, viro e coloco os pontos novamente para a máquina. Teço uma carreira. E tiro novamente em linha de outra cor. Viro o trabalho e recoloco os pontos. Faço mais dez carreiras, que são as que eu determinei antes. Tiro em linha de outra cor. Viro o trabalho, coloco os pontos para a máquina. A cada dez carreiras, eu sempre faço isso. Eu determinei dez carreiras, pode ser qualquer outra, maior, menor, dependendo do tamanho do quadrado que se queira. Depois que eu tenho uma quantia boa de carreiras, vou começar a fazer a segunda parte do quadrado. Que aqui eu não tenho um quadrado em si, eu tenho lista feita com carreira no avesso. Agora, eu conto oito agulhas. A oitava, o oitavo ponto, solto e desço até embaixo. Apanho o ponto. E refaço todas as carreiras refazendo no remalhador. A oitavo ponto. E aí Vamos lá. Vamos lá. E no lado direito ele aparece o quadrado. Eu fiz dez carreiras, sete agulhas, a oitava descendo o ponto. Assim formou o quadrado. Se eu tenho mais carreiras entre uma e outra marcação, eu tenho que descer pontos mais distantes. Pra formar o quadrado, ou o efeito que você queira. Essa é uma forma de fazer quadrado. O efeito quadrado com remalhado e passando os pontos do avesso pro direito. Outra forma que também pode ser feita e mais fácil, principalmente pra quem não quer passar, virar o trabalho pelo avesso, é fazer uma marcação em regulagem alta. Isso só pode ser feito se a linha que está trabalhando é mais fina. Se você está trabalhando numa regulagem seis ou cinco ou seis, fazer uma marcação em regulagem alta, ela vai aparecer. Se for uma regulagem muito alta, como oito ou nove, ao aumentar pro dez, não aparece a marcação. Então, precisa ver que tipo de fio está sendo usado. Uma carreira em regulagem alta, volto à regulagem normal. Faço as dez carreiras, aumento novamente a regulagem, tecendo uma carreira, volto à regulagem normal. E também, descendo os pontos e remalhando. O mesmo ponto que eu remalhei embaixo, eu vou descer aqui pra ver a diferença do efeito. É mínima a diferença, mas já agiliza mais o trabalho, porque passar pro avesso, voltar, tirar em linha de outra cor, voltar, é mais trabalhoso. Assim, com a marcação, ela dá uma mínima diferença. Dá pra escolher que tipo fazer. Quem tem a régua garter bar, essa maneira de virar o trabalho, é bem fácil, bem mais rápida. E aqui, a marcação em regulagem alta, faz um efeito quadrado também, mais discreto do que o de baixo. Outra forma... Outra forma de fazer esse mesmo efeito quadrado, e mais rápido ainda, é deixando o ponto que nós remalhamos nas duas amostras de baixo, deixar esse ponto embaixo, transportar a agulha pro lado e deixar a agulha vaga no trabalho. Faço a marcação em regulagem alta, uma carreira, volto na regulagem normal do trabalho, faço as dez carreiras. Nova regulagem alta. Esse é bem mais rápido de fazer, e ele tem um efeito diferente. Eu vou tirar e mostrar na mesa as três formas, daí você escolhe qual fazer. E aqui, o nosso trabalho com... Passando pro avesso, carreiras no avesso, e remalhado. Marcação em regulagem alta e remalhado. Marcação em regulagem alta e ponto vazado. Três formas de fazer um efeito quadrado. E trabalhos geométricos, mostrando efeitos geométricos, está sempre em moda. Seja ele numa cor ou em várias cores. Nossa ideia pra hoje é essa. Bom trabalho!